Se meu coração parasse de me bater, o que você faria? Deixou pra trás meu beijo quente, o que te restaria? Lembrança, saudade, vontade, desvazer tudo o que não fez Então pediria pro céu uma chance de viver comigo toda outra vez A vida é ponta pra se arrepender, é preciso arriscar e viver e viver Um novo dia que nasce é uma chance de aprender e renascer A vida é ponta pra se arrepender, é preciso arriscar e viver e viver e viver Um novo dia que nasce é uma chance de aprender e renascer Se meu coração parasse de me bater, o que você faria? Deixou pra trás meu beijo quente, o que te restaria? Lembrança, saudade, vontade, desvazer tudo o que não fez Então pediria pro céu uma chance de viver comigo toda outra vez A vida é ponta pra se arrepender, é preciso arriscar e viver e viver e viver Um novo dia que nasce é uma chance de aprender e renascer A vida é ponta pra se arrepender, é preciso arriscar e viver e viver e viver Um novo dia que nasce é uma chance de aprender e renascer A vida é ponta pra se arrepender, é preciso arriscar e viver e viver e viver Um novo dia que nasce é uma chance de aprender e renascer A vida é culpa pra se arrepender É preciso avistar e viver, viver, viver O mundo do dia que nasce é uma chance De aprender e renascer